Vai pegando a visão, jogando ela na cara, só dos vagabundos piranha Caralho, vai, 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 vai Naquele pico ela senta, agustenta, 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 agustoso Vai piranha ela tá na, tá na, tá na, tá na, tá na onda É na pica, 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 cala a mão Pesco, 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 Baptise, Copereliaca PESC, pésco, puro, pesco, 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 pésco, novinha densa DJ Gui, MS, tem que respeitar Vai pegando a visão, jogando ela na cara, só dos vagabundos piranha Caralho Vai, 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 vai Ai, caralho Vai, 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 vai Naquele pico ela senta, gostenta, 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 gostoso Vai piranha, ela tá na, tá na, tá na, tá na onda Pesco, 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 perereca Pesco, 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 novinha desse DJ Gui MS tem que respeitar